Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tabata Potti e começa agora uma entrevista especial. Qual a relação entre felicidade, bem-estar e produtividade no ambiente de trabalho? Diversas empresas já perceberam que um ambiente mais saudável impacta no sucesso da empresa e tem implementado novas políticas que priorizam esse fator. Vamos conversar com quem entende do assunto com a consultora de recursos humanos, Cíntia Martins. Oi, Cíntia, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Oi, Tabata, é um prazer estar com vocês e falando de um tema que eu amo, sou suspeita para falar. Maravilha, então a gente vai conseguir entender bem esse assunto que está em alta. Nos últimos anos tem se falado muito sobre o bem-estar dos colaboradores dentro da empresa, para o sucesso da empresa. Qual a importância da saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho? Olha, Tabata, tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu tenho essa oportunidade, e eu agradeço mais uma vez, que é o seguinte, o mundo está cada vez mais ESG, ou seja, as pessoas estão muito preocupadas com sustentabilidade. Então, que recursos a gente está deixando para os nossos filhos e para as futuras gerações? As empresas se preocupam com ações de meio ambiente, escassez, enfim. A gente pensa em economia, meio ambiente, mas saúde é algo que também precisa ser sustentável. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade, aponta no número 3 lá da ODS a importância de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Então, isso precisa estar em pauta, porque afinal de contas, não importa o que uma empresa produza ou que tipo de serviço ela preste, ela depende do seu capital humano. E o seu capital humano precisa de saúde para poder trabalhar. Com certeza, né? A felicidade, ela melhora a produtividade do trabalhador? O que acontece? Todas as vezes que a pessoa se sente feliz e satisfeita, tem aquela sensação de satisfação, ela naturalmente se engaja. Isso traz motivação. E, portanto, ela vai render, ela vai entregar, ela vai se engajar com o trabalho. Agora, o que acontece muito é que a gente precisa oportunizar para as pessoas, primeiro, essa compreensão de que é permitido ser feliz no trabalho. A gente vem de uma cultura em que trabalho requer esforço, sacrifício. Então, isso a gente traz já na cultura aqui do brasileiro, principalmente, de que precisa ser difícil, precisa ser árduo. Então, é preciso fazer uma desconstrução e compreender que as pessoas são seres únicos. Então, ela pode ter vários papéis. Ela pode ser mãe, dona de casa, esposa, parceira, enfim. Mas ela também é uma trabalhadora. Ela também é uma colaboradora dentro de uma empresa. Ela exerce sua atividade profissional. Então, independente do papel que ela está exercendo, existem coisas que nos afetam. Então, vou dar um exemplo. Se você sente, por exemplo, uma dor na lombar. Ah, eu estou com uma dor na lombar que está me impossibilitando, por exemplo, de ficar de pé muito tempo. Isso vai atrapalhar meu convívio social, minhas relações pessoais e também minhas relações de trabalho. Ou seja, quando a gente tem essa compreensão de que nós somos um ser único, independente do papel que a gente está exercendo, a gente começa a entender por que é importante ser feliz em todos os papéis. Por que é importante olhar para a gente como um todo? E não só como, ah, aqui eu sou profissional, aqui eu abri a pastinha aqui do sou mãe, aqui eu sou parceira, enfim. A gente precisa desmistificar um pouquinho essa cultura que a gente traz já a longo prazo. Entender a pessoa, o colaborador, como um ser íntegro, um ser inteiro, por inteiro, que não são fatias de pizza, né, Cíntia? Nessa área aqui eu estou feliz, no trabalho eu não estou, uma coisa complementa na outra, né? E tudo impacta. Isso, o que a gente, eu gosto de pensar assim, somos seres biológicos, somos seres materiais, a gente precisa, né, eu falo, até isso é preciso ser dito, a gente precisa de recursos financeiros para sobreviver, a gente não vive sem dinheiro, né? A gente precisa também se preocupar com a nossa atividade física, a questão do nosso corpo, a gente precisa se preocupar com a questão da saúde mental, a gente precisa também olhar para as questões de espiritualidade, aquilo que a gente tem fé, aquilo que a gente acredita de missão, de vida, ou seja, são como você disse, parecem fatias de pizza, mas não são, porque nós somos um ser só. E aí quando você leva as pessoas para começarem a refletir sobre cada uma dessas dimensões, ela começa a perceber assim, a vida precisa, a gente fala muito de equilíbrio, né? Então assim, tudo bem, a gente nunca vai estar com tudo equilibrado e rodando igualzinho em todas as esferas, mas a gente precisa, pelo menos, não deixar uma dessas esferas completamente de lado. Então vou dar um exemplo, às vezes no trabalho a gente está super engajado nos projetos, está trabalhando, está com um foco muito grande nas empregas, esquece da nossa saúde física, ou seja, não faço mais atividade física, não me alimento bem, porque o meu foco está completamente no trabalho. Bom, uma hora essa cobrança vai chegar, então vai vir as dores, vão vir os problemas médicos, então para que isso não aconteça, a gente precisa levar dentro sim do ambiente corporativo, mais diálogo sobre isso, né? Então assim, é permitido no meio do ambiente de trabalho, eu levantar e fazer um alongamento, é permitido uma pausa para eu me alimentar como uma fruta, aquilo não vai ajudar a impactar para que eu fique ainda melhor nessa atividade que eu estou exercendo, então existem práticas possíveis da gente ir levando para o nosso dia a dia, a partir desse entendimento de que existem várias dimensões que vão nos afetar, e aí quando as empresas oportunizam esse diálogo, oportunizam a reflexão, elas estão ajudando a promover essa sustentabilidade da saúde, porque como eu disse, né? A saúde não é só o corpo, a saúde são todas essas dimensões, então assim, quando você oportuniza que o seu funcionário reflita, poxa vida, está tudo ótimo aqui, mas eu estou ansioso, eu estou preocupado, tem alguma coisa me angustiando, o que será? Pode ser um problema financeiro? Poxa, será que eu não posso ajudar a dar uma educação financeira, um curso para os meus funcionários sobre educação financeira, para que eles se organizem? Então quanto mais a empresa se aproxima das dores dos seus trabalhadores e vira um parceiro nessa jornada de sustentabilidade em saúde, com certeza ele vai proporcionar um ambiente de felicidade, um ambiente em que a pessoa se sente de fato feliz e engajado em estar. Agora no caso, Cíntia, como que as empresas podem implementar então essas novas políticas para gerar o bem-estar e felicidade nos colaboradores? Olha, eu gosto de pensar que a gente precisa começar com as lideranças. Então assim, os líderes, existem muitos líderes muito bons tecnicamente, mas com dificuldade na gestão das pessoas. Exatamente por isso, como são muitas dimensões e muitas facetas, essas pessoas têm problemas diversos. E eu digo, não é o trabalho do líder resolver os problemas dos seus colaboradores, mas ele acolher, entender o momento que aquele colaborador está passando, já começa a criar uma conexão e um vínculo de confiança que vai potencializar esse time no futuro. Então acredito que começar desenvolvendo as lideranças para essa gestão mais humanizada, para conectar com esse time, eu vou dar um exemplo, convidar a liderança a iniciar uma reunião falando o que vocês fizeram no fim de semana, conta alguma coisa relevante aí que foi divertida, que foi diferente, dá uma indicação de uma série, enfim, trazer um pouco mais dos interesses, das coisas que os colaboradores gostam para um start, para aquecer, fazer um warm-up nessa reunião, já começa a trazer conexão e espaço, uma abertura. A partir disso, a partir dessa liderança mais engajada e conectada, ela também vai perceber quando aquele colaborador, por exemplo, não está na sua máxima potência naquele dia, porque está passando por alguma situação. E aí ele vai saber, por exemplo, reorganizar e delegar atividades de uma maneira mais assertiva. E tudo isso só vai acontecer com essa conexão com o líder. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, mas não é o único, é uma jornada, a gente precisa transformar a cultura dentro do ambiente corporativo. Então, não se trata até, gosto de dizer isso, de oferecer só um programa de alongamento ou um vale, academia, para que as pessoas façam a ginástica, enfim, a gente precisa, na verdade, conhecer esse colaborador e ajudá-lo a reconhecer e se conhecer também. Então, atividades como autoconhecimento, promover aquelas pesquisas de clima organizacional, se atentar às respostas que eles trazem nessas pesquisas, são indicadores que podem ajudar a empresa a desenvolver programas bem assertivos da sua população. E outra coisa, aproveitando que a gente está falando do líder, é a questão da própria ferramenta do feedback, uma ferramenta que a gente tem comumente nas organizações e ao utilizá-la, a gente também tem oportunidade de conhecer melhor esse liderado, se atentar, entender o momento que ele está vivendo e mais, reconhecer a potência dele. Então, quando você tem esses momentos de oportunidade de troca em umas conversas individualizadas, você também vai poder palientar a potência e os valores dessa pessoa e isso vai fazer ela se sentir também mais feliz de estar sendo reconhecida e vai se engajar cada vez mais com aquela equipe, com aquele time, o propósito daquela empresa. Tem um outro ponto também que a gente levantou, falou muito sobre a questão da produtividade, né? Quanto isso impacta, a felicidade, o bem-estar do colaborador impacta na produtividade, no ambiente de trabalho. Mas tem também um outro ponto, Cíntia, que eu quero levantar, que é com relação ao tempo de permanência dentro da empresa. Os colaboradores mais felizes, mais satisfeitos, eles tendem, aliás, são menos propensos a pedir demissão, a saírem da empresa? Nossa, Tabata, isso também é outro ponto bastante relevante. O que acontece? A gente também costuma pensar e acreditar que o que mantém o colaborador na empresa são os salários, os benefícios, o plano de carreira em si. É claro que isso é muito relevante, a gente tem que ter políticas claras, de meritocracia aí, para que as pessoas se desenvolvam e cresçam. Mas isso só não garante o engajamento desse colaborador. E é claro, é por isso que a gente percebe em grandes organizações, o número de turnover, de troca de colaboradores, porque desistem, vão para o mercado, muito grandes. A gente começa a perceber que as pessoas, muitas vezes, se desligam da empresa, mesmo sem ter encontrado ainda uma outra oportunidade no mercado. E isso por quê? Porque ela chegou num limite. Então, limite em que sentido? Alguma coisa ali não estava legal para ela, talvez ela não se sentisse valorizada, reconhecida, ou seja, tem várias outras motivações. E com certeza, as pessoas estão em busca da felicidade. A gente passa tantas horas no ambiente de trabalho, a gente precisa se sentir realizado fazendo o que faz, num ambiente saudável. Então, costumo dizer, a gente também traz uma cultura de competitividade em ambiente corporativo, de quem entrega mais, quem faz mais números, e de repente, a gente começa a perceber que a gente pode fazer números, a gente pode entregar, mas é possível fazer isso feliz, num ambiente harmonioso. Ou seja, a colaboração é muito mais eficaz do que a competitividade. E aí o ambiente se transforma. As pessoas começam a entender que elas não estão competindo entre si, elas estão colaborando e isso vai harmonizando aquele ambiente. Mas isso tem que partir da empresa. Então, quando a empresa já traz na cultura, que ela promove ações de engajamento, de team buildings, de momentos de happy hour, integração entre equipes, isso vai favorecer esse sentimento de, poxa vida, aqui é um lugar que eu quero trabalhar. Então, de fato, esses dados são reais, a gente tem acompanhado e cada vez mais a gente também vê essas publicações com números, com estatísticas, que comprovam que empresas que se preocupam com a satisfação do colaborador, não só no ambiente, mas fora dele, estão fazendo com que a retenção fique maior e os resultados continuam ótimos ou excelentes até, porque é isso, o time engajado vai querer que aquela empresa deslanche, voe, e é assim mesmo que a gente tem acompanhado as tendências aí no mercado. Nossa, maravilha, Cíntia, olha, foi um prazer te ouvir e realmente é um aprendizado, que todos que estejam nos assistindo, sejam empresários, enfim, qualquer setor, como você bem priorizou isso, qualquer setor, qualquer empresa, independente do ramo, que possa priorizar a saúde dos colaboradores, a felicidade, o bem-estar, porque isso vai definir o sucesso do trabalho da empresa. Muito obrigada, Cíntia, foi um prazer falar com você. Prazer por mim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fica a dica realmente, viu, Tabata, para as pequenas a grandes empresas há espaço para a gente se conectar e buscar esse bem-estar. Com certeza, até a próxima. Até. Nós acabamos de conversar com a consultora de recursos humanos, Cíntia Martins, e eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.